Olá pessoal, meu nome é Lucas e hoje o vídeo vai ser bem rápido porque eu vou fazer um convite pra vocês. Eu e alguns canais decidimos fazer o Hangout comentando o filme Convergente. Então pra quem não sabe, o dia 10 de março vai estrear esse terceiro filme nos cinemas aqui no Brasil. A gente decidiu fazer esse Hangout pra comentar o que a gente achou do filme. O Hangout vai ter spoiler sim. E pra quem não lembra, nós fizemos esse Hangout ano passado, então pra quem acompanha o canal há algum tempo provavelmente deve ter assistido o Hangout, que foi sobre o Insurgente. Então foi muito legal, eu gostei muito de ter feito. Todo mundo tava interagindo, várias pessoas participaram. Então espero que assim como no passado, várias pessoas participem, comentem porque foi muito bacana. O Hangout vai acontecer dia 13 de março, no domingo, às 18 horas, aqui no meu canal. Então anotem aí na dívida de vocês. Então os canais que vão estar participando no Hangout junto comigo é a Jade do Aliterando, o Júnior do Mundo Literário, a Thaís do The Book Dilema, a Gabi do Little Fangirl. Vou deixar o link deles bem aqui embaixo. Não esqueçam de me acompanhar nas redes sociais que estão aqui na descrição, porque lá eu vou lembrar vocês também. Mas então é isso, eu espero que vocês compareçam no Hangout. E deixem aqui nos comentários se vocês vão participar, se vocês vão poder participar. Se vocês tiverem qualquer tipo de dúvida, me mandem no Twitter ou aqui nos comentários do YouTube. E espero ver vocês no domingo, às 6 horas, aqui no canal. Tchau!